Você já ouviu falar em Charmander, Izubat, ou talvez PJ? Esses nomes um pouco complicados são alguns dos personagens do jogo Pokémon GO. Há uma semana lançado no Brasil, a febre que já tomou conta do mundo chegou também às terras friburguenses. Confira na reportagem. Pokémon, a série de origem japonesa, marcou a vida de diversas crianças nascidas na década de 90. Durante os episódios, um grupo de amigos capturava e treinava esses animaizinhos para a luta. Agora, 20 anos depois do lançamento do desenho, a caça aos pokémons é uma realidade para os telespectadores, graças ao jogo Pokémon GO. Bom, esse jogo, vamos dizer que você é tipo um desenho, tipo do anime mesmo que já surgiu, e você sai para as ruas caçar pokémons. E o bom é que você também acaba interagindo com as pessoas. Pode ver, está todo mundo conversando entre si, fazendo amizades novas. Não é só no jogo que a pessoa se diverte, mas você também consegue conhecer gente nova e se divertir com o resto do público. A cidade está movimentada. Por todo lado, pessoas olhando para os seus celulares. Crianças e adolescentes, acompanhados por seus responsáveis, invadem a praça atrás desses bichinhos. E com a ajuda de itens disponíveis no jogo, a caçada fica mais fácil. Eu estou na praça porque está tendo o Luri e é mais fácil de capturar pokémon. E o que é o Luri? Explica um pouco para a gente. É uma coisa que atrai pokémon. Os pokémons que estão por perto, atrai os pokémons para a gente. Aí fica mais fácil. E se engana quem pensa que o jogo é só para crianças. Tem muito adulto levando a sério. Diversos grupos já foram criados nas redes sociais para compartilhar as conquistas da disputa. A diversão é para todas as idades. Eu sou professor de física, eu sou professor em cursos, de pré-vestibular. E o que eu estou fazendo aqui agora? Pegar pokémon. Entre uma aula e outra, no intervalo, eu vim para cá para passar o tempo e pegar pokémon. Você já está em que nível? Foi difícil chegar no seu nível? Então leva 19. Foi difícil. Foram muitas horas, muitos quilômetros. Já dei mais de 50 quilômetros desde que o jogo lançou. Então também faço exercício enquanto jogo. O jogo foi lançado oficialmente no Brasil no dia 3 de agosto e já virou febre na cidade. A Praça Dermeval Barbosa Moreira foi escolhida pelos participantes como um dos pontos principais de encontro. Mas tome cuidado. O jogo de realidade aumentada pode oferecer riscos à sua segurança. E você não vai querer que a sua captura aos pokémons se torne uma dor de cabeça. A falta de atenção dos jogadores causou ocorrências fatais pelo Brasil. Com os olhos no celular, os jogadores distraídos deixam os cuidados de lado enquanto andam pelas ruas. Além disso, casos de assalto também estão sendo frequentes. E aí E aí E aí E aí E pensando na segurança, o Detran vai criar uma campanha educativa para os cuidados que se deve ter ao jogar. A iniciativa deve alertar para os números de acidentes com pedestres desatentos que vem aumentando e deve ser lançada em breve nas redes sociais.